Vocês estão curtindo o terror de espírito do céu? Uh, 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 um, bora amor! T-T-T-T-T-T-Badinho, é outra parada que deu Calavão sua perereca, bacana Tu já passou na minha xota, já sarrou na minha xeré Tu já passou na minha xota, já sarrou na minha xeré Vem com, bem com, bem com, bem com bimnetechá Ela vai debels, ela vai querendo Ebolando toda prosa, ela tá de costa, ela tá querendo Ebolando toda prosa Vem na contramão, gostosa Vem na contramão, gostosa Vo puxando teu cabelo Vou puxando o teu cabelo No pique do roça, roça Vem na contramão gostosa Vou puxando o teu cabelo No pique do roça, roça Taino, 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 toma, toma Taino, 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 toma, toma Taino, 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 Taino Vem com, 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 Vem na contramão gostosa 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 Pufa, 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 pufa. Pufa, 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 pufa.